Essa teste tá bonitinho! Viro! Segura! E vamos pra última vez, de lado esquerdo, tá? Agora, um! Dois! Trocou! Um! Vem pra fazer ginástica! De novo! Chutou a pelinha lá! Isso! Ui, soltou! Fica! Fica! Vai! Ih, gente, isso é difícil! Tocou! Tocou, tocou! Tocou, tocou! Tocou, tocou! 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 Agora a senhora pode empinar comigo A senhora pode empinar comigo Vai, vó Empinar, vó Empinar, vó Tô com o celular fazendo Vai Parou Subiu Solta Solta Ai, Jesus Tudo bem, ó Terno esticadinho, contrário de tudo que eu falo Pé do bumbum, trava tudo Vai, vai Isso foi Estica Isso Subiu, estica o braço Isso Isso Solta Estica o bumbum, hein Isso Estica bem o braço, Ed Bem esticadinho Vai com oito Carnaval Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso, estica bem o braço mais fino, esticadinho, bem esticadinho que ele não se equilibra Isso obriga a prender a barriga Cinco, juntou, subiu e um Bom dia, quando é que você vem aqui? Ah, eu vou aqui sim, meu Deus Já estou sendo atrapada já que agora Tá vendo? Ai que acerta, vai com tosse Toma no boco, sobe no dedão, hein Perna esquerda, escorregou, fica Sobe Isso, 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 isso Isso, isso Cinco, subiu, foi, um É o último Não bate calcanhar no chão, hein Justamente, quem tiver esporão, alguma coisa, tem que tomar cuidado Força Puta merda, ela tá pesada, vai Cinco Cinco Sete Deu, solta Cinco Tiremos os músculos pro coração agora, viu Vale Vem Ó, vou fazer só dois movimentos de lift, tá Segura Presta atenção, olha só Tem que prestar atenção mesmo, olha Vou mostrar o correto primeiro Assopra Puxa Assopra Puxa Olha o errado Não pode fazer isso, tá Ele vem até aqui e volta até aqui, tá vendo que nem estico É só isso, assopra Volta Assopra Volta, tá e aperta o bumbum Desencaixa, encaixa Certo Vamos lá então Ó Assopra quando desce, respira quando sobe Não joga pra trás, hein Ah, pra quem não fez essa aula ainda Só esses dois, vai ficar um pouquinho dolorido Vai parar, não, mas só esses dois Não vai ficar muito não E aqui vai ficar também A gente trabalha esse músculo nessa aula Justamente pra parar aquela dorzinha que dá aqui na gente Ô dorzinha Muito bem Apertou o bumbum Respira E Dois Três Quatro Assopra Respira Assopra Respira Assopra Respira Essa aula é boa porque ela puxa toda a musculatura pra cima Consequentemente ela mexe em três pontos Na pele Solta a celulite que fica entre a pele No músculo e no tendão Então ela alonga, tá? Solta Depois a gente vai fazer um relaxamento aqui pra soltar atrás, tá? Abre 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 Mesmo esquema, assopra e volta Certo? Foi, isso Bom dia menina, força na peruca Bom dia ali Oito, mais uma aí Um, dois, três, quatro, continua Ó, puxa bem o calcanhar Agora pode que não vai machucar mesmo Voltou um pézinho normal Subiu devagarinho Respira fundo Solta Respira Solta E respira E solta Muito bem Pega o colchonete quem trouxe Quem não trouxe tem aqui um pouquinho Lembrando que vai ficar dolorido, tá? Não tomem remédio, não passem nada Muito bem Mãozinha em cima Fica 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 Vamos fazer só dois tipos, tá? A professora já chegou Bicho é pra barriga Bicho é pra barriga Tchau